Caia é badanada! 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 É reg sim, isso é reg não Vai ficar brigando agora Se você é reg, você é baião Que que é isso então? Que que é ele? Tá surto, véi? É reg não, é reg sim Isso é reg não Vai ficar brigando agora Se você é reg, você é baião Que que é isso então? Que que é ele? Tá surto, véi? É reg não Seu doutor, o que que eu faço? Com minha filha Essa menina reprovou-se outra vez E dorme o tempo todo Tem larica sem tilombra Fica com olho vermelho Olha só o que ela fez Depois que ela arrumou Um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu Tal mulher que anda de carro Zero importado O pai dele tem dinheiro A dar com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga Tá crescidinha E ela era tão grandinha O que será que tem de errado Com essa malvada Tá possuída Pra ficar tão bem travada A droga da vizinha Tá me dizendo Que tudo isso é obra Da erva danada Tem pai que é cego Que não se conforma Com a parada Mas o tachou da menina Tá virando em maconhado Co que eu faço seu doutor O que que eu faço seu doutor Essa menina tá virando em maconhado O que que eu faço seu doutor O que que eu faço seu doutor Essa menina tá cheirando erba da naia O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhaia O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erba da naia Isso não cheira, pai, isso não é bom Que que é? Olá, chapa Não Seu doutor, o que que eu faço? É minha filha Essa menina reprovou-se outra vez Que dó no tempo todo, tem larica, cintilombra Fica com olho vermelho, olha só o que ela fez Depois que ela arrumou um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu O tal moleque anda de carro, zero importado O pai dele tem dinheiro, a tá com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga, tá crescidinha, ela era tão grandinha O que será que tem de errado com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada A droga da vizinha, tá me dizendo Que tudo isso é obra da erva danada Quem vai que aceita o que não se conforma pra parada Mas o de ajuda, a menina tá virando em maconhaia O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhaia O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhaia O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada Você não cheira, pai Isso é fuma Que que é? Surdo, velho Não, é reggae, não O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando é maconhado O que que eu faço, seu doutor?